Amados e amadas de Deus, hoje dia 17 de dezembro, hoje é domingo e nós estamos no terceiro domingo do advento e este domingo é considerado o domingo da alegria, a alegria de um povo que estava à espera do Messias do Salvador, alegria deste povo que foi atendido nas suas necessidades por Deus e assim nós queremos transmitir também a nossa alegria, a alegria de sermos cristãos, a alegria de podermos vivenciar as bênçãos, as graças de Deus e é muito importante nós diferenciarmos que tem pessoas que acreditam que só pode ter alegria quando não se tem problema, só pode ter alegria quando não se está passando por nenhum momento difícil, não, se a gente for esperar isso a gente nunca vai viver uma alegria nós precisamos viver a alegria também em meio às dores, às dificuldades, aos sofrimentos e a maior alegria do cristão é saber que temos um Deus que cuida de nós em todas as necessidades, o tempo do advento é este tempo em que nós estamos gestando Jesus dentro do nosso coração, assim como Nossa Senhora gestou ali Jesus no seu ventre e estava cheia de alegria esperando este nascimento nós também estamos cheios de alegria esperando a cada dia esse Jesus que vem ao nosso encontro esse Jesus que nos visita nos irmãos que ele coloca no nosso caminho então vamos lá o evangelho de hoje é de São João capítulo 1 versículos de 6 a 8 e de 19 a 28 surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João ele veio como testemunha para dar testemunho da luz para que todos chegassem a fé por meio dele ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar quem és tu? João confessou e não negou confessou eu não sou o Messias eles perguntaram quem és então? és tu Elias? João respondeu não sou eles perguntaram és o profeta? ele respondeu não perguntaram então quem és afinal? temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram o que dizes de ti mesmo? João declarou eu sou a voz que grita no deserto a plainai o caminho do Senhor conforme disse o profeta Isaías ora os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram por que então andas batizando se não és o Messias nem Elias nem o profeta? João respondeu eu batizo com água mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias isso aconteceu em Betânia além do Jordão onde João estava batizando palavra da salvação glória a vós Senhor amados e amadas de Deus olhar para João Batista para a humildade para a simplicidade e para a capacidade ali de de abrir mão de qualquer título é muito bonito visto uma realidade onde nós queremos nos prender a títulos onde nós queremos nos prender a posições João Batista não quis título nenhum é interessante porque Jesus falou até que João Batista era o Elias o Elias já tinha vindo João Batista fala não sou profeta eu não sou ninguém vocês não tem que prestar atenção em mim eu preciso ser invisível em quem vocês tem que prestar atenção é naquele que virá após mim esse sim então é é aquele aquele ditado que ele cresça e eu desapareça João Batista fez muito isso quem tinha que crescer era Jesus ele poderia ficar ali sem aparecer em nada ele não necessitava ele não tinha esta vaidade de poder e as vezes a gente precisa olhar para isso quantas e quantas pessoas estão ali necessitando aparecer mais do que o próprio Jesus é interessante que as vezes nós vemos aí alguns né representantes e quero falar geral mesmo viu principalmente em alguns campos que eu acredito que até alguns evangélicos conseguem identificar isso né pessoas que querem se colocar ali como messias não é nem Jesus quem faz o milagre quem faz o milagre é a mão daquele representante ele tem o poder João Batista fala eu estou batizando só com água o batismo com o Espírito Santo vai vir de Jesus é aquele que vocês estão esperando né e é aquele que nós esperamos com alegria a primeira leitura vem falar né sobre esse ungido que foi enviado o Senhor o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu enviou-me para dar boa notícia aos humildes curar as feridas da alma pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos para proclamar o tempo de graça do Senhor né essa primeira leitura vem mostrar a realidade de todos aqueles todos nós que precisamos ali ser essa boca de Deus anunciar a beleza de Deus a alegria de ser cristão né o quanto Deus ele pode realizar em nossa vida de bênção de graça né e ele nos unge para isso né esse ungido nós podemos olhar como Jesus esse ungido nós olhamos como João Batista e esse ungido nós olhamos como todos nós o Salmo responsorial fala sobre alegria a minha alma se alegra no meu Deus né eu me alegro né em Deus ali como Maria diz né a minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador é a capacidade de termos essa alegria né de saber que Deus nos escolhe de saber que Deus nos capacita e que ele caminha ao nosso lado segundo a leitura né São Paulo vai dizer olha irmãos estáis sempre alegres né a alegria é a nossa marca nós não podemos ali mostrar né uma igreja triste nós mostramos uma igreja alegre uma igreja feliz uma igreja cheia de vida mas não uma alegria boba né mas uma alegria verdadeira rezar e sem cessar dar graças em todas as circunstâncias não desprezeis as profecias afastai de toda maldade olha aqui quantos conselhos né que São Paulo está dando para sua comunidade e no final ele diz aquele que vos chamou é fiel Deus que nos chama ele é fiel ele é fiel né na 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 capacidade de de estar conosco em cada momento da nossa vida ele é fiel e preste bem atenção que às vezes a gente quer olhar para a fidelidade como assim se ele não me atendeu naquilo que eu pedi ele não é fiel não ele é fiel né na benção na capacidade de fazer o melhor só que eu preciso entender né que o melhor não é sermos blindados não existe o melhor da blindagem mas o melhor na nossa vida né é saber que ali ele vai nos capacitar para darmos conta de toda a realidade que que nos é proposto então vamos rezar neste domingo domingo da alegria o natal está se aproximando né já estamos com as árvores os enfeites todos prontos para que para poder celebrar né a alegria do nascimento de Jesus ao mesmo tempo né celebrar essa essa realidade né essa essa magia no sentido de de saber olha né o sagrado né se faz presente no meio de nós então vamos rezar juntos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém lembrando que se você quiser nos ajudar na nossa campanha nós estamos fazendo uma ação entre amigos para colocar o ar-condicionado na capela do sagrado coração de Jesus e eu estou estendendo as mãos pedindo esse presente de Natal né você pode comprar um número ele custa 10 reais você faz pelo Pix vai concorrer a vários prêmios né se quiser se desejar o DDD é 17 982060201 manda né manda um whatsapp manda uma mensagem e aí a gente vai poder né fazer essa essa venda e você vai poder fazer essa essa doação eu falo que é uma é um gesto de caridade tá bom que Deus Todo-Poderoso te abençoe Pai Filho Espírito Santo Amém Maravilha de Deus em minha vida vamos ouvir mais uma linda história né e impressionante história Olá Padre Túlio sou Cássia Mantovani de Cerqueira César São Paulo em 13 de maio de 2021 meus filhos meu marido e eu tivemos Covid eu fiquei internado e com a graça de Deus fui curada sempre fomos nós viemos de uma família muito religiosa dia 13 de maio foi um dia antes do aniversário de meu irmão Marcelo e descobrimos que meu irmão estava com câncer nossas vidas mudaram muito abriu-se um buraco que não enxergávamos nada mas graças a Deus nossa fé estava ali conseguimos transferir meu irmão para Barretos em abril de 2022 ficamos internados com ele foi quando conhecemos o Senhor desde então começamos a acompanhar as homilias diárias passamos para várias pessoas parentes e amigos e assim fomos prosseguindo com muita fé acreditando que ele estivesse curado pois ele era muito forte e nunca reclamava de dores em fevereiro deste ano nos avisaram que a quimioterapia seria mais forte então fomos atrás de acupuntura para não enfraquecer no dia seguinte da quimio meu irmão me disse que não tinha que estava não estava sentindo as prováveis reações passado dois dias depois minha cunhada sua esposa me ligou dizendo que ele estava passando mal e ia levá-lo para Barretos nesse dia eu não pude ir pois tinha sido chamada para ser ministra da eucaristia e tinha um compromisso na igreja dias depois fomos para Barretos para trocar com a minha cunhada nesse momento meu irmão já tinha sido transferido para o hospital São Judas um hospital paliativo foram os momentos mais difíceis de nossa vida oramos muito com meu irmão nem mesmo no estado que ele estava ele perdeu a fé fui falar com o enfermeiro para chamar o senhor mas ele me disse que tinha outro padre lá então o padre foi e deu a unção dos enfermos eu e minha mãe estávamos passando a noite com ele quando de madrugada minha mãe me disse para chamar a médica que meu irmão estava partindo foi muito triste ele sempre foi meu melhor amigo o melhor amigo de tantos ele faleceu na quarta feira de cinzas deste ano no seu velório tinha tanta gente no dia 31 de julho minha cunhada teve um aneurisma quase morremos do coração no dia 10 de julho ela teve morte cerebral estivemos sempre presentes e pedi ao padre para ir dar unção a ela no dia 13 de agosto ela faleceu cinco meses depois de meu irmão no dia 14 de agosto ele iria fazer 47 anos nós estávamos nos despedindo mais uma vez agora de uma cunhada que era uma irmã de coração foi uma história muito triste e ao mesmo tempo uma linda história de amor em meio a tantas tristezas meu sobrinho de 17 anos filho de meu irmão escolheu morar conosco agora temos três filhos estamos tocando açougue que meu irmão construiu desde nossa juventude chamado açougue Santa Teresinha em homenagem a sua devoção Deus está nos fortalecendo para continuarmos nossa caminhada um grande beijo no coração do padre que Deus abençoe e sempre obrigado por tudo e aqui está a história desses dois anjos que foram morar junto de Deus é é uma história muito triste é uma história impressionante mas ao mesmo tempo é uma história onde eu vejo que por maior que tenha sido por maior que seja o amor que vocês têm por esse irmão por essa cunhada vocês conseguiram entregá-los nas mãos de Deus né eu costumo sempre dizer as pessoas não são nossas né não são nossas nós pedimos nós clamamos nós né mas se naquele momento Deus está chamando pode ter certeza que não tem o que fazer e nós precisamos acreditar que se Deus está chamando é porque tem algo melhor tem algo maior né é engraçado porque em grandes e lindas histórias de amor a gente vê mesmo né que já vi muito isso em casos de idosos né às vezes o parceiro morre três meses depois quatro meses depois morre né o companheiro a companheira né e não tem como né duvidar né que a outra parte ali que era que era o sustento que era o arrimo né e que interessante um dia antes do aniversário dele né foram celebrar este essa festa no céu que bom que vocês conseguiram fazer uma um um ressignificar desta grande dor né que Deus os abençoe lá no céu e parabéns parabéns porque você ganha mais um filho e eu tenho certeza que este filho tem uma mãe maravilhosa viu Cássia né que você possa ser essa mãe maravilhosa já para os teus né e também para este lindo filho que você né que Deus te presenteia tá um grande abraço e obrigado por seu testemunho aqui no nosso programa tchau 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 Legenda Adriana Zanotto